E bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, vocês pediram muito pra eu fazer um vídeo mostrando o meu setup agora atual, atualizado por enquanto E eu posso dizer que é o meu primeiro setup gamer assim, entre aspas né Porque eu nunca tive um setup que nem eu tenho hoje com móveis, esses negócios E eu tô acabando conquistando aí de pouquinho em pouquinho, cada vez mais Mas esse setup aqui, lembrando pra vocês que ele vai ficar por um tempo só Depois eu vou tá mudando de casa e depois eu vou ter que montar outro setup Então eu vou tá depois fazendo um outro vídeo assim pra montar os outros E bom, como primeiramente vocês podem ver, a parede é rosa Mas não porque né, eu sou esse tipo assim, esses negócios É porque aqui a conexão, ela é melhor E isso daqui é o quarto da minha irmã Por isso o quarto é rosa, ela não dorme mais aqui, tem a minha cama e tal E a conexão aqui pega bem melhor Por isso que agora eu tô conseguindo fazer live de 720p no alto lá, no máximo Porque antes eu fazia 360p ou 540, alguma coisa assim Enfim, é isso o motivo da parede do meu quarto serrada, tá? Mas, ó, vou agora, sem enrolação, vamos agora aqui mostrar o setup pra vocês Primeiramente temos aqui essa cadeira aqui, né? Essa cadeira é boa, bem confortável Aqui ó Olha, quase mati aqui Bom, também tem aqui o PC, né? O PC Gamer, que é o... a nova... novo equipamento aí pra... pro canal aí, ó Vocês podem ver aqui, ó Tem a luzinha, tudo certinho As configurações vai tá aí na descrição E também vou tá falando aqui, né? É um... é um... o processador dele é um Intel Core i3 7100 em 3.90 GHz, tá? Cara, é... é muito bom esse processador Não é aquilo tudo, né? Mas roda tudo Tem 8 GB de RAM e a placa gráfica dele é placa de vídeo É uma NVIDIA GTX 1050 de 2 GB, tá? E, bom, temos aqui agora O monitor, né? É um AOC de 24 polegadas, 60 Hz É um... é um monitor bom Mas o melhor, assim, que faz diferença no jogo é 144 Hz, tá? Mas eu não tenho que reclamar, é muito bom Aqui tem o meu fone, né? Fone da Razer Esse daqui é o Kraken... é o Razer Kraken Pro V2 Tá? Ele é mais grossinho do que o Kraken normal Cara, é muito bom É bem confortável E o áudio dele também é muito bom Como vocês podem ver aí, ultimamente nos vídeos e nas lives, tá? Tenho aqui agora o teclado Esse daqui é o Slayer MK Plus Ele não é mecânico, tá? Vocês podem ver pelo barulho também, ó Ah, ele é bem barulhento Ele tem três cores Ele tem o vermelho, tem o azul e tem o rosa, tá? E aqui também deixa sem cor Aqui também dá pra mim aumentar E também diminuir a densidade da cor, tá? O volume daqui da cor Bom, esse daqui, né? Você pode ver tudo certinho Atrás, ó, nada de especial, nada demais Esse é o teclado Agora temos aqui o mouse, tá? Que ele é um Blurry V3 Vocês podem ver que o modelo dele é o V3 e ele é o Blurry Depois eu mostro pra vocês um outro vídeo As configurações dele, tudo certinho Ele aqui tem uma luzinha muito bacana, né? Ele é um mouse gamer E aqui tem uma coisa bastante interessante, ó Você pode ver que ele tem praticamente três macros aqui, ó O número 1, quando você segura esse aqui, o mouse aqui Quando você clica Aí, tipo, é arma automática É tudo padrão Aqui nesse N aqui, ó Quando você clica Ele dá dois tirinhos Tipo, vai trum Trum Trum, entendeu? Eu dou um clique, trum Do outro, trum E no 3 é onde ele dá uma sequência mesmo de três tiros Ele vai trum 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 E eu acho isso muito bacana pra quem quer treinar a mira dando somente headshot, tá? E bom Aqui tem o mousepad, né? Eu, na verdade, eu não comprei o mousepad maior Porque foi... Eu posso dizer que eu fui muito rápido Eu tinha o meu Paypal, minha conta era BR E como eu tô aqui em Portugal Eu não consegui utilizar o Paypal para pagamentos de... Sei lá, pra comprar o Rainbow Six no começo, no PC Então eu fui... Vi isso daqui já de cara Já comprei esse mousepad É... Mais pra frente eu vou comprar um outro Comprar um maior É claro que eu... Esse daqui, sinceramente, eu não gostei porque ele é muito pequeno Tá? E bom Aí agora é a parte do PS4 Que tem bastante... Tem um pessoal aí que tá me perguntando Você vendeu o PS4? Não vendeu? Como que é? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó O PS4 tá aqui ainda Deixei ele aqui atrás Eu não tô utilizando muito Quem tá utilizando mais é a minha irmã Mas, entre aspas, né? Que ela... Se tivesse de GTA, ela eu estaria usando todo dia Mas aqui ainda tá o PS4 Eu não vendi, tá, pessoal? Tem aqui também os controles Controle DualShock 4, padrão Que eu ainda tenho Tá? E eu posso até fazer um sorteio, não sei E tem aqui o ProController É... É Revolution Acho que é isso Revolution Da Nacon, tá? Que é um controle sensacional aí Pra quem quer jogar competitivo E etc Tem aqui também a Playstation Camera Onde eu faço as... Quando eu fazia as lives no PS4 Tá? Muito bom E aqui a TV Onde eu utilizo o PS4 Ou até mesmo eu tô jogando E eu coloco aqui a Pro League Coloco outros vídeos E etc, tá, pessoal? Bom E é basicamente isso Vou agora colocar aqui, ó Arrumar a cadeira aqui, ó Na verdade o PC Eu deixo ele aqui, ó Ah, tá bem Pronto Eu deixo o PC aqui Pego a cadeira Coloco aqui E fica mais ou menos assim o meu setup E fica mais ou menos assim o meu setup, tá, pessoal? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Do meu setup, desse vídeo Lembrando que vai ter mudanças aí A partir de setembro No meu setup Mais ou menos já no começo de janeiro de 2018 Eu voltei já umas... Vai estar melhor já E, bom, acho que é isso aí Quero agradecer muito a presença de todo mundo Por novo aí no canal Se inscreva Ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Nenhuma live aqui no canal E lembrando que as lives Estão saindo todos os dias A partir das Seis horas da tarde Sete horas da tarde É... Final da... Já da noite E já, né No começo da noite Horário de Brasília, tá? Pra quem é daqui de Portugal É mais ou menos Dez horas Nove horas Da noite, tá? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui E é nóis E é nóis